Jorge O que foi que houve, Jane? Tem uma barata no meu quarto, Jorge Você faz esse escândalo todo por causa de uma mísera barata? Claro que sim, Jorge É uma criatura nojenta e assustadora Verdade, Jane E a barata também Você não tem nada melhor pra fazer, mãe da Jane Não, Jorge Eu prefiro ficar aqui tirando sarro do seu medo de barata Eu não tenho medo de barata, mãe da Jane Até parece Com essa cara de frouxo que você tem, você não engana ninguém Pois você está muito enganada, mãe da Jane Eu mato essa barata com os olhos vendados Ah é mesmo, Jorge Está aí a sua oportunidade de provar que você não tem medo de barata, Jorge Ah Que nojo, mamãe Você pegou a barata É uma barata de brinquedo, Jane A que tem no seu quarto é que é a de verdade Poxa, mamãe Que maldade com o Jorge Maldade por quê? Eu só provei mais uma vez que eu estou sempre certa e que o seu namorado é um frouxo Eu já tenho medo de falar com você também Eu também vou me deixar aqui Eu também vou me deixar aqui Eu também vou me deixar aqui